Hoje é segunda-feira, dia de participação da linguista e jornalista Letícia Saurenzo aqui com a gente no Bom Para Todos. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, Thalita, boa tarde a todos. Tudo bom com vocês? Tudo certo por aqui também. Letícia, hoje a gente vai conversar então sobre uma polêmica que rolou nas redes sociais em relação à palavra mãe. Explica para a gente. Pois é, uma antropóloga, se não me engano da USP, ligada a questões de transgênero, ela estava falando que mãe é uma palavra excludente e que a gente deveria ter cuidado, muito cuidado ao usar essa palavra, porque nem sempre mãe é a pessoa que gesta a criança, que pare a criança, que amamenta a criança e que nós devemos começar a abolir a palavra mãe do vocabulário. O problema é o seguinte, vai ter que combinar isso com os russos, com os russos e com os japoneses, com os chineses, com os turcos, com os alemães, com os austríacos, com todas as línguas. A questão é a seguinte, mãe, e agora nós vamos falar de linguística cognitiva, cognitiva. Mãe é uma categoria, uma categoria que a gente começa a entender desde a másteridade, desde antes de dominar a linguagem. A gente entende, mãe, por princípios de hierarquia, por princípios de afeto, de carinho, de responsabilidade, de cuidado, por várias questões. Dentro dessa categoria, mãe, você tem a categoria prototípica, que é aquela mulher cis, casada, que depois de casada, o marido engravida e ela tem um filho e pare e amamenta e tal. Essa é a mãe prototípica, é o protótipo da mãe, é que todo mundo espera. Isso porque ela, aparentemente, ela traria a maior parte das características de uma mãe, né? Mas não é só isso. Isso daí você tem, além de uma, da mãe prototípica, você tem a mãe estereotípica, que é a mãe carinhosa, a mãe que ama muito a criança, e você tem a mãe que sai do estereótipo também, que é a mãe que, às vezes, prejudica a criança. Então, você tem várias, você tem a categoria, você tem o protótipo e você tem o estereótipo. Então, não dá para você simplesmente excluir uma palavra e excluir uma categoria, porque existem casos específicos. Eu acho, inclusive, casos específicos, dá para a gente criar expressões específicas, né? Você deu o exemplo, quando a gente conversava, da mãe que é, na verdade, é uma mulher trans que tem um filho e ela é pai da criança. Nesse sentido, não usaria a palavra mãe. É um desses casos específicos que você cita? É um desses casos. É o caso da mulher trans que não tem, que fez a criança, mas ela fez como pai, né? Mas ela quer ser registrada como mãe, ou o contrário, de um homem trans que gestou a criança, mas que quer ser reconhecido como pai. Interessante. É porque a gente para para refletir e falar, é verdade. Eu até comentei com a Letícia, antes da gente conversar, que essa polêmica não rolou aqui nas minhas redes, que eu fui procurar saber do que se tratava. Mas é claro que é interessantíssima essa polêmica que foi criada. A Letícia, então, explica para a gente do que se trata e formas de abordar essa discussão. Letícia, agradeço demais. Para caso apareça na rede de você que nos acompanha, já está por dentro do assunto, né? Obrigada, Letícia. Até semana que vem. Um beijo para você. Beijo, tchau, tchau. Até. Pessoal, deixa eu dar alguns recados para vocês? Seguinte, youtube.com.br rede ATVT. Não esqueçam de entrar. Ah, peraí, ó. Deixa eu falar uma coisa. A Letícia ainda está com a gente, porque o Gui, que faz o corte aqui do nosso programa, caiu a conexão dele. Por isso que a Letícia ainda está na tela aqui com a gente. Porque ele não consegue tirar. Diga, Letícia. Eu ainda estou no som? Está também no som. Ah, então assim, enquanto o Gui volta à conexão dele, posso contar uma historinha em cima dessa história de mulheres, fogo e coisas perigosas? Pode, comente. Há algum tempo, o McDonald's estava dando de brinde, era brinde dos super amigos e o brinde das meninas super poderosas. De 1 a 6, era super amigos e de 7 a 10, era das meninas super poderosas. Meu filho fez questão de completar a conexão. Só que ele completou o 6, ele continuou. Ele pediu todas as meninas super poderosas, que por um acaso estão ali naquela primeira estante. Está uma zona de aqui... Aqui. É, já tinha reparado nas meninas super poderosas. Está uma zona, depois eu tenho que arrumar aquilo ali. Um dia eu vou fazer isso, se Deus quiser. Mas aí, ok. Aí ele completou a coleção. Aí eu cheguei, peguei todos os bichinhos da coleção e arrumei para ele. E ele botou na ordem, na sequência. O brinquedo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 a 10, ele pegou e colocou na minha mesinha de cabeceira. Aí eu peguei e falei, não filho, isso daí é seu brinquedo. Você vai guardar no seu armário. Essa foi a minha categorização. Brinquedo do Tiago, vai para o armário do Tiago. Eu botei no armário dele. Ele ficou revoltadíssimo, né? Ele tem algum bloqueio verbal, ele não se expressa muito. Mas ele ficou revoltadíssimo, tirou do armário e botou de volta na minha mesinha de cabeceira. Aí eu parei para pensar, peraí filho, o que você está fazendo aí? Você está dizendo então que a mamãe é uma menina super poderosa? Eu peguei ele no colo, ele riu, fez assim, é a mamãe super poderosa. Então eu falo de brincadeira que quando eu tiver que traduzir esse livro, Women, Fire and Dangerous Tanks, o título dele vai ser Mulheres, Mamãe e Meninas Super Poderosas. E eu vou contar essa história no prefácio. Porque o Tiago, ele fez a melhor resenha de Leica foi 87, que eu já tive noção. Muito bonitinho, achei. Ótimo. Tá vendo só? Teve uma das vantagens do rapaz ainda estar... O rapaz da mesa de corte ter caído a conexão. Bom, a gente teve um bônus de Letícia com história aqui no Bom Para Todos. Achei ótimo. Letícia, agora sim. Então, um beijo para você. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem. E aí E aí E aí Obrigado.